Oi meus gostinhos pesados, tudo bom? Eu sou a Jônia Lima e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Musa inspiradora do vídeo de hoje é nada mais, nada menos que a Adriana Dias, a rainha da modernidade e eu vou apresentar um pouco dela pra vocês. Apresentar não porque ela dispensa apresentação. Quem é no movimento junino sabe quem é a Adriana Dias, mas eu vou contar um pouquinho como ela surgiu na minha vida, como ela entrou na minha vida e um pouco do que ela me passou com as perguntinhas que eu fiz pra ela. Então se você tá gostando dessa série, não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal também se você não for inscrito, se você quiser me acompanhar, acompanhar aí o meu dia a dia, é só me seguir nas redes sociais. O nome dela é Adriana Dias de Holanda. Adriana Dias, ela tem 37 anos e atualmente ela é fisioterapeuta e empresária. Muito fina, empresária, se quer rima! Eu vou colocar um pouquinho mais pra trás pra vocês poderem ver meu look também, mulher. E a gata não vai se arrumar em vão, não. Eita, que bagunça, mulher! E eu perguntei a ela como ela tinha entrado no movimento junino. Ela disse que entrou através de amigos de um curso de teatro, do qual ela fazia parte. Que iriam entrar na quadrilha que existia no bairro a que convidaram. E ela conheceu o São João dessa forma. Achei diferente, achei autêntico, achei único. Porque geralmente a gente entra no movimento junino, que não conhece, entra na quadrilha através da escola e daí vai o segmento. E achei muito interessante os amigos dela. Obrigada, não sei quem foi você, quem são esses amigos, mas eu já quero até agradecer por ter convidado a Adriana Dias pra entrar no movimento junino. Eu perguntei a ela quantos anos ela tinha dançado com a quadrilha. Ela falou 16 anos. Também perguntei a ela em quais juninas ela já tinha dançado. Filhos do Sertão por 6 anos. Ela foi bem específica. Roçada da Chiquinha por 2 anos. Compadre Justino por 2 anos. E Junina Babassu por 6 anos. Eu acredito que eu tenha conhecido ela na Compadre Justino. Ou foi na Filhos do Sertão. Acho que foi na Filhos do Sertão e depois ela foi com a Compadre Justino. A primeira vez que eu tive contato com a Adriana Dias foi quando ela deu o mortal. Aplausos 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 Música Música No último ano que ela dançou, ela se consagrou a rainha do Brasil, a rainha da modernidade. E em 2019, ela encerrou. Foi um personagem sedutor, envolvente, que deu uma certa liberdade para a ideia de colocar passos que marcaram a trajetória dela junina. Eu sabia disso, porque eu assisti um documentário dela, eu achei o máximo. Ela comprou a apresentação. Ela tinha esse movimentozinho, assim, que ela fazia assim. Ela andou, ela fez o mortal, ela fez algumas características dela que marcaram muito no São João dela. É que eu pensei que cada detalhe para mesclar passos novos e antigos, e não deixar a apresentação somente nostálgica. E sim, algo surpreendente e bacana de ver. Principalmente para quem acompanhava a minha trajetória. Muito, muito inteligente da Adriana. Para quem não sabe, a Adriana Dias, ela se envolve em tudo. Ela pensa em figurino, pensa na música, pensa no arranjo. Ela se envolve realmente em tudo. Ela entra, mergulha de cabeça, decide ali, questão de figurino, cor. E eu acho muito massa isso, dos destaques, quando eles participam. Eu entendo porque está ali, pesquisa personagem, vê o que dá para trazer, o que não dá para trazer. É muito interessante quando o destaque, ele se envolve 100% com o personagem. E eu perguntei a ela qual era a música favorita do São João dela. Porque eu sei que todo quadrilheiro tem a sua música favorita. Minha Rainha Ilumina o Arraia. Minha Rainha Vem Me Encantar. Minha Rainha Ilumina o Arraia. Minha Rainha Ilumina o Arraia. Vem me encantar. Quero ver com Deus, com Jesus Deus, não importa onde vai. Ilumina minha決ão com o teu altar. Obrigado a sua bornacia. De fato, comecei a ficar mais conhecida no mundo junino. Ouvi essa música por muitos anos, onde eu chegava. Que maravilha, ela ainda botou RS, RS. Perguntei a ela quem foi a inspiração dela para o São João. Na época que comecei, em 2003, era difícil atualizações do VHS. Que era o meu caso. E a minha quadrilha era bem simples. Então, os que eu tinha acesso era da Missiane, rainha da Gibão, e Natália, do meu xodó. Porém, os vídeos eram mais para que eu pudesse entender como funcionava todo o esquema de apresentação. Já que eu fui escolhida para ser a rainha, mas nunca tinha visto uma quadrilha junina dançar na vida. Então, ela foi escolhida para ser a rainha, sem nunca ter dançado quadrilha, sem nunca nem saber o que era quadrilha. Estou chocada que eu não sabia. Então, ela buscava criar uma identidade. O que ela conseguia fazer de melhor? Eu acho, na minha opinião, que as meninas que mais se destacaram, mais foram referência e foram inspirações, foram as meninas que não tinham inspirações, na verdade. Admirava algo, mas nunca procurou copiar ninguém ou fazer algo que alguém já fez porque achou aquilo bonito. E isso é o que torna alguém ser inspiração para a outra. Então, a Adriana Dias, ela quis simplesmente causar com a personalidade dela, com movimentos dela exclusivos. A Adriana Dias, ela foi muito de jogo de perna, de braço, de saia. Ela é muito longe de linha, né? A Adriana Dias é muito alta. E para quem não sabe, a Adriana Dias tinha uma irmã que eu também não sabia na época. E quando eu vi, alguém me falou, essa menina que está aí na frente, é a irmã da Adriana Dias. E aí, é a cara dela, só que em uma versão menor também, que dança muito, é muito linda. Se eu achar vídeo, eu vou deixar aqui para vocês. Música Quando eu vi a Adriana Dias pela primeira vez, e aí eu comecei a acompanhar, ela começou a fazer de cílios diferenciados. Eu nunca tinha visto ela de personagem, um personagem com caracterização, ela sempre era a rainha da quadrilha. Ela já representou algo, mas nunca com caracterização de personagem, acho que a primeira que eu vi dela foi ela de cigana, na Babassus. Em 2016, que ela foi índia, pronto, ela foi índia, muito linda, muito maravilhosa, achei incrível. Todo mundo comentava, meu Deus, a série da Adriana Dias é muito pesada, não sei como ela tá conseguindo se desenvolver. A primeira caracterização dela que eu vi de personagem foi de cigana, em 2015. Aí depois ela veio de índia, no ano do boi, né? Ela começava de caterina, depois ela vinha de índia, no ano do boi, 2016. Em 2017, ela veio incrivelmente maravilhosa, de asa branca. Gente, quando eu vi, eu fiz até um tutorial de maquiagem, inspirado na maquiagem dela, de asa branca. E eu, meu Deus, que coisa mais linda, Adriana Dias, eu achava incrível como essa menina é pra frente, como ela é atual, como ela é ousada. Eu fui ficando cada vez mais fã, cada vez mais fã e com mais admiração por Adriana Dias, porque eu via ali a qualidade da entrega dela, sabe? Quando eu digo qualidade de entrega, é você pensar em tudo, gente. É pensar em botar um adereço, pensar em fazer uma maquiagem diferente, é fazer uma foto pra mostrar a maquiagem. Então, assim, eu disse, poxa, essa menina é tão perfeita, tão maravilhosa. Não, 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 não. Cada vez mais me inspirando. Em 2018, ela veio com a força nordestina, veio ali bem cangaceira, a raiz. Foi o ano, de falar assim, acho que foi o ano que eu menos gostei, que eu menos senti a Adriana Dias dentro de quadra, sabe? De personagem, porque ela vinha com muita ênfase e eu senti falta de ver uma Adriana Dias grandiosa. Porque ela veio de uma asa branca pra depois ela foi a Maria Bonita. Não, não foi a Maria Bonita, ela representou só a força nordestina das mulheres, o cangaço. E depois ela fechou com chave de ouro aí, com a morena tropicana. E, gente, que coisa linda. Meu Deus do céu. Lindo, 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 lindo. Pra mim, eu ainda continuo batendo na tecla, que eu fui extremamente xingada e criticada pelos fãs de Adriana Dias. Eu vou logo dizendo aqui, Adriana Dias. Eu queria muito que o vestido morena tropicana fosse o verde. É o meu favorito. Eu amo aquelas cores tropicais. Eu amo, amo, amo. Vou defender até o fim. Que o morena tropicano, ela passei com o vestido verde tropical. Adriana, eu quero te dizer a importância que você teve no movimento junino. A importância que você teve não só pra mim, mas pra várias meninas. Por você ter modernizado o vestido das rainhas. Modernizado. Esse lance de dizer que rainha só tem que vir no chão. De você ter feito as suas piruetas. De você ter sido tão ousada como você foi em um movimento. E você é um orgulho pra nação quadrilheira. Não só aí no seu estado do Ceará, como no Brasil inteiro. E a maior prova viva disso foi quando você foi convidada. Que eu acompanho tudo o teu, né, mulher? Foi convidada aí, pra quem não sabe. Eu acho que poucas mais pessoas não sabem. Mas a Adriana Dias já foi convidada pra desfilar na escola de samba. E teve um ano que ela foi representar a rainha do sonho, rainha de quadrilha. Olha que interessante a evolução da Adriana Dias. Ela que é a rainha das rainhas de quadrilha, lá do Nordeste. Evoluída aqui do samba. Fazendo o bairado da quadrilha junto com a escola. Então é muito grande, super grande, super grande. E ela na sapucaia ali, girando. Acho que é uma realização pra qualquer quadrilheiro levar o São João pro carnaval. E ter tido essa visibilidade a nível nacional. E eu disse, meu Deus, o Nordeste venceu. As quadrilheiras, nós vencemos. Nós somos muito bem representadas por você. Sinta aí o meu carinho, o meu abraço. Pra quem não sabe também, a Adriana Dias, ela é mãe. Ela não citou aqui, mas ela também é mãe. E quando ela parou, ela fez tudo. Deus foi tão perfeito, Senhor, na vida dela. E quando ela parou, depois, ela teve o neném dela. E ela focou ainda mais no trabalho dela. Adriana Dias, você é sensacional. Você foi essencial pra o movimento. Um beijão é pra sua família, pro seu filhinho. Incrível que eu acompanho aqui. Ela não é muito de pochar nas redes sociais, mas o povo que ela pocha, eu acompanho. Muito obrigada por ter feito parte do Movimento Unido, por ter se doado tanto pra gente, pra gente se inspirar em você. Pra gente te abraçar, né? Não só eu, mas como todas as jamas do São João, as rainhas G, se inspiram muito em você. Um beijo enorme pra você. Um beijo cheio de luz. Um cheiro na subaca de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.